Ora, bom dia! Estamos em Ceia e hoje as motas vão todas para a Serra da Estrela, para a Abençoa dos Capacetes. Ora, temos aqui o mapa do percurso que fizemos e um apanhado de imagens daquilo que vamos encontrar ao longo deste vídeo. Vou-vos deixar então com um pouco de música para animar a malta. Abençoa dos Capacetes 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 A CIDADE NO BRASIL O parque já está mais cheio E daqui a nada vai ser a missa e a bença dos capacetes A CIDADE NO BRASIL 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 Bom dia! Bom dia! Bom dia! Vai lá uma agasada para limpar os cabos! A CIDADE NO BRASIL 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 E o vídeo de hoje de irmos à Serra da Estrela mais precisamente à torre à bênção dos capacetes acaba aqui à beira do rio Zéser em Manteigas Tchau! Espero que tenham gostado e até ao próximo vídeo! Tchau!